E aí, guys, beleza? Gabriel aqui. E guys, trazendo pra vocês aqui de primeira mão, criando uma conta aqui do comecinho de Naruto. Quem assistiu meu canal aí sabe que tem um vídeo de Naruto ensinando um guia, né? Tem um guia, um guia básico aí. E eu até tenho outra conta aqui já. Porém, como eu fiquei sem internet um tempo, então, mano, esse jogo aqui você tem que entender que é assim, guys. Mas vocês que forem jogar, saibam, se vocês ficarem há seis meses sem jogar, vocês vão estar atrasados de uma maneira que vocês não vão... Vocês não têm ideia, porque esse jogo é sempre subindo. É números. O que influencia aqui nele é números. É diferente de um jogo, por exemplo, como o DMO, que você pode ficar sem jogar, mas caso você já tenha um Digimon forte, ele sempre vai estar ali já forte, clonado e tudo mais. Aqui não. Aqui não. Como vocês podem ver ali, ó. Eu tenho mil e pouco de força, ou seja, eu paro de jogar hoje. Olha só. Deixei o leite ferver, cara. Ô, meu Deus, que pena. Tá pegando fogo? Meu Deus. Que isso? Vocês não estão vendo aqui, é que eu tô com o celular na mão, mas leitão ali escorregou. Não ficou muito boa essa frase, não. Enfim, como vocês podem ver, eu tô com mil e pouco de força. Agora imagina passar três meses sem jogar. Como esse server é novo, esse server aqui é novo. Direto abre um server novo. Tá? Se vocês entrarem lá no site Naruto Online e cadastrarem um e-mail, vocês vão ver o server novo com um símbolo verde. De new, né? Novo. Ou seja, tá todo mundo mesmo na média. O cara mais forte tem quatro mil de força. Ó. Tá vendo? Padrãozinho, nada... Nada demais. Agora imagina se eu fico sem jogar. Três meses. Um mês e meio. Esse cara que tem quatro mil, ele vai ter trinta. E eu ainda vou ter mil. E se ele não parar de jogar, se eles não pararem de jogar e não vão, quando chegar em trinta, eles vão ter sessenta. Então que chance você vai ter em qualquer modo do jogo, PVP, com esses caras? Nenhum. Você não vai ter chance nenhum. Porque uma coisa é você ser free, mais você ser ativo. Então você já não fica tão pra trás se você... Você já fica pra trás só em ser free comparado a um cara que é cash nesse jogo. É sério. Você fica muito. Porque tem uns caras que são muito loucos aqui. Compre os ninjas loucamente. Os caras é louco. Mas... É... Eu aconselho a vocês que se vocês forem jogar, saibam que vocês têm que jogar... Não precisa ser diária. Diariamente ali marcado. Mas vocês... Fiquem cientes que se vocês abandonarem o jogo por algum momento, vocês vão ficar ultrapassados. A minha outra conta, como eu falei pra vocês que eu tenho, eu tava com vinte e poucos K de força nela. E aí, infelizmente, eu fiquei um pouco mais de um mês sem jogar. Antes de a minha internet cair, era por causa da faculdade. Tava tendo prova e tudo mais, não tinha tempo. E depois foi porque a minha internet caiu. Ou seja, um cara que tava comparado ali comigo nos 20K, quando eu voltei, ele já estava com 40K. E eu ainda estava com 20K. Fiquei muito pra trás. Não tinha uns ninjas e tal. Tudo bem? Mas bom, antes desse vídeo aqui, eu gravei uns pedaços que... Eu vou jogar aí, enquanto essa conta minha tá parada aqui, pra vocês verem aí. Mas não é nada demais, tá? Vocês têm que entender, vocês que estão começando a jogar aí, que são iniciantes, ou... Ou, sei lá, jogaram há muitos anos atrás, que no começo de level, você só tem que fazer uma coisa, basicamente. Fazer as missões. É basicamente isso. De começo, você só tem que focar em fazer as missões até ir liberando as outras coisas que o próprio jogo te ensina o que são essas coisas, tá? Depois você level, acho que é 20, você já pode entrar numa guilde... Não, num 15. Você já pode entrar numa guilda e tal. Aqui é os caras da guilda. Já estão conversando. Beleza! Então, vamos lá! O que tem aqui pra nós fazer? O que eu posso mostrar? Ah, você vai ganhar uns ninjinhos aqui, ó. Aqui você vem na aba de ninjas, ó. Aqui são os ninjas que eu tenho. Aqui são os ninjas da minha equipe. Beleza! Aí, pra você poder trocar os ninjas é aqui. E aqui no desenvolver é pra você upar o ninja. Por enquanto, essas habilidades ainda estão bloqueadas, mas daqui a pouco elas liberam. 28, 30, 32, 60. Então, daqui a pouco elas são liberadas. Beleza! Você também vai ter o teste shinobi, ó. O teste shinobi libera no level baixo. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer fase de história. Aqui, ó. Você começa daqui, obviamente. Do 1, depois do 2, que é o arco dos abuzamomoxo, o demônio do gás oculto. Depois do 3. Eu tô no 3, no caso. Quando vocês... Basicamente é o seguinte. Vão fazendo as missões de história até o momento em que vocês cheguem numa missão que vocês não estão conseguindo passar. Pô, eu cheguei nessa daqui. Teve uma hora que eu cheguei nessa última dos abuz aí. Eu não tava conseguindo passar dele. Quando chegou aqui, eu falei, bom, tá na hora de eu upar minhas coisas então. E como que a gente faz pra upar as nossas coisas? Primeiro, eu fiz teste shinobi até o andar 20. Que aqui no Rock Lee já ficou meio dificinho, mas nada demais. Daqui a pouco eu passo dele também. Fiz até o andar 20 porque a gente ganha algumas pedras. Quer ver? Aqui, ó. Ganha essas pedras. E essas pedras a gente faz... A gente upa... Aqui, ó. Equipamento. E aqui, ó. Magatama. Você põe aqui as suas pedras. Você arrasta e põe elas ali, tá? Eu indico que vocês... Recomendo que vocês coloquem primeiro no seu personagem principalzinho aqui porque os outros ninjas eles serão trocados rápido. Eles não vão ficar aqui durante muito tempo, tá? Então você priorize e põe todos primeiro no seu personagem principal. E no evoluir, vocês vão ganhar... Conforme vocês vão fazendo as fases, vocês vão ganhando materiais, ó. Esses materiais. Depois vocês também upem aqui, ó. Vai tá aqui... Vai tá material assim. Então vocês já vão ter os materiais. Não vai ser uma água que você vai ter que pegar. Depois vocês vão ter que pegar, mas já vai ter o suficiente pra você pôr pelo menos no seu personagem em um nível 5. Nível 5, não. No nível azulzinho aqui, tá? E o mais importante, o fortalecer. Sempre que a gente upa de level, a gente pode fortalecer os nossos equipamentos até esse level. Então, não foca nisso aqui até você perder uma fase. Quando você não tiver conseguindo passar dessa fase, aí você vem e fortalece. Aí você vem aqui, ó. Fortalecimento máximo. Sabe é que gasta um pouco. Por enquanto não gasta tanto, mas mais pra frente vai gastar bastante. Fortalecer máximo. Ó. Já secou a fonte, ó. Já fiquei liso. Tá vendo, ó. Foi até o 24. 24, 24, 24, 24. Esse que não foi. Foi até o 22. E uma coisa que é importante ressaltar é que Ah, vou fortalecer todos os do Naruto aqui. Ah, mas eu vou tirar o Naruto. Não. O jogo também, ele não é tão injusto. Ainda bem. Caso você upar tudo, todos os itens aqui, quando você trocar de ninja, o ninja só vai substituir esse aqui. Todos os itens, tudo que tiver aqui, continuará. só o ninja que vai mudar. Literalmente. Só ele. Mais nada. Beleza? Fez isso. Entrou numa guilda, level 15. Tranquilo? Bora, continua fazendo. Ou vai se resumir nisso o game. Continua fazendo, tal. Eu vou trazer vídeo aqui, então não vai ser uma coisa pra ninguém ficar perdido. Quem acompanhar, ninguém vai ficar perdido. Tá? O meu servidor é o servidor 502, Cabo do Renascimento. Beleza? E é isso. Entrem no jardim também. O jardim tem uns ninjas que você pode conversar com esses ninjas e ganhar alguns atributos. Você ganha pouquinho, é tipo, ah, um, dois, mas a longo prazo faz diferença. Beleza? Então, o que que eu posso falar mais? Eu liberei o Fukurukumaru aqui, ó, vocês vão liberar esse gatinho. O jogo, quando ele libera as coisas, eles te, eles te dizem pra que serve. Eu liberei o Fukurukumaru, vamos entrar aqui, porque a gente consegue fazer ouro, um ourozinho aqui. Ouro, né? Chama Rios, Rios, mas eu vou falar ouro. A gente libera um ourinho aqui, só de bater nele. É ver? Vamos lá. A gente pode acelerar, ó, aqui, ó, nível 2. Tá? No meu level já dá, né? Eu não lembro se é a partir do nível 20 que você pode pôr. Pode pôr no automático, ó. Tá vendo? O automático, ele não é muito inteligente. Sei lá, às vezes você quer usar uma habilidade, mas o automático usa a outra. Que nem, eu queria que o automático soltasse a skill do Sasuke, que peguem até 4 inimigos, só que ele solta sempre, sempre a do Naruto, que só pegue um. Entendeu? Eu não sei por quê, mas tudo bem. Mas esse automático salva, né? Às vezes você tem que fazer alguma coisa ali rápida, você põe aí, só pra não ficar sem dar uma skill aí, ele vai lá e usa, né? Aqui, como vocês podem ver, ele tá dando Rios pra mim, ó. Você tem até 10 rodadas pra poder matar ele. Se chegar ao final da décima rodada e não matar ele, a fase só vai sair, você vai levar o dinheiro que você conseguiu fazer, tá? Não se preocupa. Você não só ganha se você matar ele, você ganha de todo jeito. Mas você, pra matar ele, tem até a décima. Ou é não? Oh meu Deus, não é não até a décima, não é a quinta. Refutado com sucesso. Acabei de ser pegando no pulo da mentira. Caraca, meu, eu jurava que era 10, não é 10, é 5. Então, você tem até 5, final do quinto round pra poder matar ele. Tudo bem. O pano automático aqui, no início de conta. É isso, é bem tranquilo. Ninjas, questão de ninjas. a maioria pega ou lâmina, ou lâmina das trevas, ou a mocinha d'água aqui, que eu esqueci o nome dela, garra das águas, ou chamas. O que pegam menos é o punho, porque o punho ele é mais focado em tanque, em dar escudo e essas coisas. Pegam bastante o chamas, porque ele é muito bom pra fase de grupo no começo do server. o começo do server, porque a skill dele pega em até 7 inimigos, então isso é muito bom pro começo de fase de grupo. E o lâmina, porque a longo prazo, a longo prazo não, depois de um mês, dois meses, o lâmina é um dos mais fortes, jogáveis. O povo pega iruca, deixa o Sasuke maior, evolui o Sasuke e deixa ele maior. Então, combina mais com o lâmina. Eu prefiro garra, eu gosto bastante da garra, então eu prefiro ela, das habilidades dela. Mas não é um critério, você não precisa seguir nada, tá? Beleza? Bom, o que tem mais aqui que eu vou falar? Bom, acho que nada. O vídeo foi esse, então. Eu vou deixar aí de alguns minutos finais aí acelerado. O que eu fiz pra vocês realmente verem, tenho certeza que, cara, o segredo é só você fazer as as fases de grupo, tudo bonitinho, depois vocês vão lá, façam como eu disse, vai lá no teste nobe, faz uns testes, até você não conseguir passar mais também, porque você não gasta energia fazendo teste nobe, tá? Pra vocês conseguirem alguns itenzinhos que, no começo, faz muita diferença. E, última coisa, e não menos importante, a mais importante, nunca, em hipótese alguma, gaste esses cupons aqui. Tipo, por qualquer coisa, nunca na vida. Muito cuidado pra não gastar os cupons. Beleza? No mais é isso. Se você gostou aí, se você espera mais vídeos sobre Naruto online, deixa seu like aí, que é nóis. Valeu, falou.